Música Eu me chamo Maria Gisela Silva da Rosa Desde pequena, magra E a minha rotina de manhã, eu me acordo às 6 horas da manhã Aí eu me levanto, abro o apartamento, boto as cobertas para a rua E depois vou dar jeito de me arrumar Às 7h30 eu tomo café Música Eu tenho 8 filhos E tenho 15 netos Tenho uns 10 bisnetos Hoje está aqui comigo a Josi, que também está me acompanhando Ela é minha neta A Parado 11 em frente do meu apartamento Eu pego e já vou indo para o serviço Música Eu passo esse trajeto há 2 anos Agora nós estamos chegando aqui no centro administrativo Para nós fazer o trabalho voluntário Na campanha do agasalho Música É uma pessoa que está sempre de bem com a vida É a primeira a chegar Às vezes é a última a sair É muito dedicada Tem um carinho com as roupas, que é muito importante Orienta os mais jovens, chama a atenção deles Ela trata como se fosse a própria roupa dela Eu estou sempre atrás da minha avó Onde ela está, eu estou atrás E normalmente a gente procurava ela na casa dela Ela nunca estava em casa Para visitar ela tem que vir direto aqui É assim, as minhas netas me acompanham Quando pode, vem duas, três, quatro Vim ajudar aqui Quer vir com a avó Porque a gente também não pode obrigar as pessoas Porque é a minha neta Ah, tu tem que vir Não é Pode, vem Ela liga e diz Murias, vamos lá para a campanha O que tu vai fazer amanhã Eu fico em casa É um orgulho para toda a família É um exemplo Ela é um exemplo De mãe quanto avó Quanto bisavó Ah, é uma sensação de felicidade, né Estar arrumando as coisas Para dar para uma pessoa que não tem condições Eu faço com amor Vale a pena Muito? Muito Obrigado Obrigado